Agora a gente vai falar de economia. O ano de 2021 teve diversos aumentos e em 2022 o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, deve afetar ainda mais o bolso dos catarinenses. A gente vai entender o motivo nesta reportagem. A ida ao supermercado merece cada vez mais cuidado por parte do consumidor. Quase tudo ficou mais caro. E colocar itens básicos na mesa se torna uma tarefa mais difícil. Hoje o Índice de Preços ao Consumidor, o IPCA, serve para o governo entender a alta e tentar controlar os preços. No acumulado dos últimos 12 meses, ele acumulou uma alta de 10,6, então uma inflação acima de dois dígitos no que diz respeito ao geral, ao nível de preço geral da economia como um todo. Para quem vai ao mercado, esse aumento de preços reflete diretamente no bolso e na quantidade de itens que vai parar no carrinho. Está bem caro, cara. É do ovo, pé de galinha, é de tudo. É o café. Café. Presente em casas, bares, restaurantes e locais de trabalho. Está sendo um dos grandes vilões na hora das compras. O café, se a gente for pegar no acumulado dos 12 meses, a gente tem até dezembro, então durante o ano que passou, em 2021, ele subiu mais de 50%. O item que mais subiu dentro dessa cesta é que compõe o IPCA. Segundo pesquisa realizada no dia 7 de dezembro de 2021, o valor da cesta básica já alcançava alta de 30%. Em 2022, segundo os economistas, a situação não deverá ser muito diferente e os preços tendem a continuar aumentando. A gente observa aí que já começou também uma tendência em 2021 que é a alta dos juros. Em 2022 isso deve continuar, chegando aí próximo de 12, 12,25, 11,75 mais ou menos a taxa de juros, que é para tentar conter essa alta do preço. O reajuste do salário mínimo fica devendo na comparação com a inflação. E essa relação causa um empobrecimento na população. Nosso poder aquisitivo acaba diminuindo. A gente deve ter reajustes salariais agora, que devem acompanhar pelo menos os índices de inflação agora que foram acumulados nos últimos 12 meses. O que resta ao consumidor é pesquisar pelas melhores ofertas. Enquanto isso, nas ruas não é difícil encontrar consumidores insatisfeitos. Muito difícil. Cada dia é mais difícil. As coisas estão aumentando dia a dia. O salário da gente não está dando. Ontem eu até fui, inclusive, num mercado. A coisinha que eu comprava por 100 reais, eu paguei 300 reais. Em tempo de alta nos preços, vale até mudar a rotina na hora das compras. Eu entrava normalmente pelo bazar do supermercado, pegava uma coisinha, outra. Hoje não. Hoje você vai direto na alimentação e não traz ainda, eu acredito, metade do que precisaria. Hoje você vai direto na alimentação e não traz ainda, eu acredito, metade do que precisaria 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 do que